E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao site Mail.net. Hoje nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês a descobrir se um número é par ou é ímpar. Vocês vão ver a facilidade desse código, vou utilizar um pouco, vou explicar como é que vai fazer essa comparação. Ela vai ser feita bit a bit, então a maneira de se programar vai ser alto nível para que nós possamos entender o código e o computador vai se preparar para fazer o cálculo com a função de baixo nível. Pode ficar tranquilo, vocês vão ver, é uma função muito... não vou nem falar função, mas é uma maneira de programar muito simples que vocês nem imaginam. Talvez algumas pessoas já tenham até conhecido essa maneira e de repente, para quem não sabe, é uma maneira muito simples de fazer, beleza? Bom, deixo de conversa e vamos lá partir para o nosso código. Bom, eu tenho no meu diretório apenas uma página onde eu tenho um título de número par e ímpar. Aqui no meu diretório, no meu local host não tem nada. Bom, olha só pessoal como é difícil para caramba, como é que eu vou descobrir se o número é par. Bom, primeiro eu vou colocar um número, vou determinar um número para essa variável. Por exemplo, vou colocar o número 8. Vou fazer a comparação. Olha só pessoal, não vou nem utilizar o if, tá? Eu já vou dar logo um eco. Vou utilizar o operador ternário. Bom, para quem não assistiu minhas aulas, a utilização de operador ternário tem uma videoaula lá que eu estou ensinando. Bom, aqui eu já vou fazer o que? Deixa eu explicar. Aqui eu vou fazer o meu teste, bit a bit. E aqui eu vou imprimir quando ele for ímpar e aqui quando for par, tá ok? Então, aqui eu vou imprimir junto com o H1 para deixar bem grande. E aqui eu vou colocar ímpar. Opa, deixa eu colocar... Aqui eu vou colocar um H2, tá? H2. Vocês vão ver que é muito fácil. E aqui eu vou colocar par. Bom, o x da questão está aqui. Como é que eu vou fazer essa comparação? Bom, olha só pessoal. Eu vou pegar o meu variável. Vou comparar ela, certo? E comercial, número 1. Vou dar um CTRL S. Olha só pessoal, vamos lá. Par. Ah, mas como que é somente isso? Sim pessoal, somente isso já determina se o número nosso vai ser par ou se vai ser ímpar. Não precisa de aquelas funções mod, não precisa nada, só isso aqui. Agora eu vou explicar como. Olha, nessa situação aqui, nós estamos utilizando um E, certo? O E faz uma comparação lógica. Então, a nossa máquina transforma a minha variável em um baixo número, ou seja, ele concatena bit a bit. Ou seja, ele transforma o valor da minha variável em um valor bit a bit. E depois compara se o número 1 também é igual, ou seja, se nós formos comparar, por exemplo, o número 8. Se nós transformarmos ele em binário, ele vai dar uma extensão. O número 1 em binário, ele tem essa estrutura aqui, o número 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bom, ele vai olhar sempre o final, tranquilo? Se o final da minha variável, do meu número transformado em binário, for igual ao final também desse número, se o final dele for 1 e o final desse aqui também for 1, automaticamente esse número é ímpar. Caso contrário, ele é par. Bom, eu vou explicar para vocês melhor, eu vou trocar o número para vocês verem que não é... Vou colocar o número 2. Tá aqui, ó, vou colocar o número 2. Vou salvar. Ah, vou colocar o número 5. Tá, vou no número par já, né? Olha só, ó, ímpar. Ah, não, não é possível. Vou colocar o número 13, tá? Vou salvar, ó, F5, ímpar de novo. Se você colocar o número 12, F5, ele transforma em binário e faz a comparação, ó lá, par. Tá? Bom, pessoal, eu agradeço vocês aí por mais essa videoaula. E se gostarem também e quiserem cadastrar alguma coisa, meu site também tem a área de classificados, fica à vontade, tô aqui. Bom, pessoal, por hoje essa videoaula é muito simples. Espero que tenha ajudado vocês aí a ver como é simples desenvolver uma função ou até mesmo um código para descobrir se o número é par ou se é ímpar. Tá? Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.